Olá meus amores, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Receitas da Família. Tudo bem com vocês, meus amores? E hoje vamos fazer um bolo de frutas. É isso mesmo. Vocês têm frutas sobrando aí na sua casa, na sua fruteira? Tem? Então bora fazer esse bolo maravilhoso. É um bolo delicioso, muito fácil de fazer. Pra você aproveitar e tomar aquele chazinho, aquele cafezinho ou refrigerante, com o que você quiser, meus amores. Então bora assistir o vídeo completo e fazer essa receita comigo. Vamos lá? Vamos começar apresentando os ingredientes, meus amores. Olha só, aqui eu tenho duas laranjas picadas, tá? Sem a casca e sem o miolinho. Ah, e também lembrando, sem o caroço, tá bom? Tira toda aquela partezinha branca, tá bom? Pra não amargar o nosso bolo. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar, quatro ovos. Meus ovos são médios. E meia xícara de óleo. Agora vamos acrescentar tudo no liquidificador. Pra bater tudinho, pra ficar um creme bem gostoso. Vamos bater por dois minutos. Prontinho, já bati os dois minutinhos. Agora vamos transferir para uma bacia. Já transferir. E agora, meus amores, vamos acrescentar a farinha de trigo. Olha só. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo já peneirada, tá? Já vou acrescentar aqui, aos poucos. E mexendo bem. Vamos misturar muito bem essa farinha. Acrescentando e misturando. Quem quiser misturar com o fuê, pode misturar, tá? Meu fuê deu problema. E agora, estou sem o fuê. Preciso comprar um fuê. Quem quer me mandar um fuê aí de presente? Fique à vontade, tá bom? Prontinho. Já misturei a nossa farinha. Lembrando que a minha farinha aqui, ela não tem fermento, tá? Sem fermento. Mas podem acrescentar também a farinha com o fermento. Se quiserem utilizar, não tem problema nenhum. A diferença é que eu vou colocar o fermento no final. Olha só a nossa massa como ficou. Maravilhosa. E cheirosa, viu? Agora, meus amores, vamos acrescentar as frutas, tá? Olha só. Aqui eu tenho bananas e maçãs picadinhas, tá? Minhas bananas estão bem maduras. E as maçãs também. Aqui eu tenho três bananas e duas maçãs médias bem picadinhas. Eu vou acrescentar aqui a metade na massa, tá? E a metade eu vou acrescentar depois que ela estiver na forma. Então, bora lá. Prontinho. Vamos aproveitar aquelas frutas que estão aí na fruteira, que ninguém quer comer. Aqui eu vou aproveitar, porque eu tenho na minha fruteira e minhas crianças não querem comer mais. Então, vamos fazer esse bolo pra não desperdiçar nada. Olha só que lindo esse bolo, essa massa. E agora, meus amores, eu vou acrescentar aqui um ingrediente que é oficional, tá bom? Vocês não precisam acrescentar se não quiserem. Eu vou acrescentar porque eu tenho aqui na geladeira que sobrou da Páscoa, tá? Que eu fiz colomba pascal e sobrou. Olha só. Eu tenho aqui um pouquinho de uva passas e frutas cristalizadas, tá? Aproveitar. Vamos aproveitar nesse bolo. Mas, lembrando que é opcional, tá bom? Vai ficar lindo, bonito ou não vai esse bolo? E uma delícia também, não é mesmo? Já vai aí clicando no gostei, no like, deixando bastante like aí pra mim no vídeo. Se estão gostando das receitas, da receita, aliás. E comenta aí bastante, tá bom? Quero saber quem é que tá gostando da receita. Prontinho, já misturei. Agora, vou acrescentar o fermento. Uma medida de fermento em pó. Ah, meus amores, lembrando, quem ainda não é inscrito, que chegou agora, que tá assistindo esse vídeo, aproveita e se inscreva, tá bom? Pra poder receber todos os meus vídeos. Todas as minhas receitinhas. E ativa o sininho pra vocês poderem receber as notificações de toda vez que eu postar um vídeo. Lembrando que eu posto um vídeo aqui de toda segunda, quartas e sextas, tá? Três vídeos por semana. Ah, e aproveita e me segue nas redes sociais, tá bom? Lá no Facebook, eu tenho uma página, Receitas da Família. E no Instagram, também. Arroba Margarete Oficial Underline. Vai lá e pra vocês me conhecerem melhor, lá no Instagram, tá bom? Olha só. A nossa massa já está prontíssima pra levar pra forma, tá bom? Então, vamos levar a forma. Vamos acrescentar o nosso bolo na forma. Aqui eu tenho forma untada com manteiga e farinha, tá? Eu vou deixar nas descrições do vídeo a medida direitinho da minha forma. Mas lembrando que vocês podem estar acrescentando na forma que vocês quiserem, né? A minha é retangular. Então, bora lá. Prontinho. E agora, vamos acrescentar o restante das nossas frutas. Olha só. Se não quiserem, não precisa, tá bom, meus amores? Aqui é uma sugestão que eu tô dando pra vocês. Olha só. Nosso bolo vai ficar bem bonitão. E ainda não acabou não, tá? Vou fazer uma farofa com farinha, manteiga e açúcar pra poder jogar aqui por cima. Pronto. Já espalhei tudinho as frutas. Agora vamos fazer a farofa. Olha só. A farofa, vamos fazer já aqui, olha só. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de farinha de trigo. E vou acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga, tá? Vou acrescentar também 5 colheres de açúcar. E vamos misturar. Até formar uma farofa. Vou começar aqui com o garfo. Pra ficar melhor. Mas eu vou colocar a mão, tá? Pra sentir a farofa. Pra diluir bem essa manteiga. Olha só. Façam dessa forma. Pra você sentir a farofa na mão de vocês. Quando ela estiver bem farofuda, é porque já está no ponto. Prontinho. Nossa farofa já está pronta. Ela fica assim, ó. Bem úmida, tá bom? Mas soltinha. Agora vamos acrescentar em cima do nosso bolo. Acrescentando assim, olha. Espalhando bem. Prontinho. Vamos levar ao forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Por 35 a 40 minutos, tá bom? Depois eu volto pra mostrar o nosso bolo prontinho. E olha nosso bolo prontíssimo, meus amores. Eu estou tirando aquela fatia pra vocês verem como ele ficou lindo. Cheio de frutas por dentro. Amarelinho. Com suco de laranja. E delicioso, viu? E muito cheiroso, meus amores. Olha a casquinha crocante. Hummm. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.